Aqui senhores, olha esse barranco aqui, olha só, pegue buriti, olha que beleza, o operador tá aqui ainda, trabalhando, olha só, olha largura que vai ficar o negócio, olha os barrancos aqui, que beleza, vou passar aqui, estamos tançando esse buraco aqui, olha só quebra de barranco, essa beleza aqui, tivemos que der essa árvore pra cá, olha a largura que ficou, barranco bom, tá devastado aqui, mas não teve outro recurso não, olha que veio isso aqui, olha, que antigamente era três mangueirinhas pretas de uma polegada e meia cada uma, agora, nós ligamos os canos, olha ali o cano até, aqui agora totalmente encanado, aí entra aqui debaixo e olha a riqueza aqui, olha que maravilha, olha o teber d'água, vou até que diminuir o outro tanque de lá, olha a altura do ladrão, olha a altura que vai ficar os barrancos, olha que beleza, olha que se aqui estiver cheio de água vai ficar só o estouro, olha, agora do lado de lá, aí vai ter que fazer uma curva de nível, tem que fazer um afundado lá pra água pegar e sair aqui pela lateral esquerda aqui perto desse pau aqui e sair pra cá, mas o fato é que olha que beleza, olha que maravilha, que benção de Deus esse negócio aqui, olha isso aí, muito obrigado, hoje são, se não me engano, dia 11 de agosto de 2022, olha que maravilha de água, até que diminuir, se não seca a represa lá, é isso aí, até mais, tudo de bom, boa tarde